Oi gente, eu sou a Ana Clara, minha irmã é náraba e bem-vinda ao canal das Irmãs Mães. Hoje estamos no banheiro, eu estou no shopping de Palmas e vou assistir o filme A Era do Gelo com minha priminha Rebequinha. Oi gente. Então vamos ir assistir o filme que a gente saiu da sensória e agora tá voltando. Oi gente, eu sou a Ana Clara e minha irmã é náraba e bem-vinda ao canal das Irmãs Mães e bem-vinda a mais um vlog. Hoje eu vou ao shopping, ao cinema. A sessão é 4h40, agora são 3h36 e eu já tô pronta. Agora é só me maquiar e pronto. Olha a nova orquídea da minha avó. E é isso. Acompanhe comigo. Ela ainda não deu a flor, mas ela é linda demais. Ela está abrindo. Então gente, eu tô assim. Olha a foto que eu tava dançando. Não. Pior que eu tô nem na boa pra... E aí? Agora é tira. Oh, que incrível. Gente, eu tô na frente do chão. Acabei de sair. Me bater da ida. O Yuri, a Yara e o Peso. E o Peso, o Peso, o Peso.